Música Hoje, 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue. Aqui em Sergipe, as ações para incentivar essa prática estão previstas na lei que institui a semana estadual da doação de sangue, de autoria do deputado estadual Luciano Pimentel. Segundo dados do Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue, um percentual considerado baixo. A OMS orienta que um país deve ter entre 3% e 5% da sua população como doadora. Sobre o assunto, eu converso agora com o hematologista Jeidson Cruz. Bom dia, esse número realmente preocupa, né doutor? O que seria, o que estaria causando essa baixa doação de sangue? Bom dia, Arícia Menezes, espectadores. Realmente, é muito preocupante quando a gente levanta dados e visualiza que apenas 2% da população é doadora. Certamente, muito disso é desinformação, ou seja, falta do conhecimento adequado da importância do ato da doação e ainda de certos mitos que ainda estão presentes, ou seja, mitos de que pode contrair alguma doença, mitos de que pode passar mal no procedimento, ou até mesmo medo, às vezes o medo simples de agulha, enfim, que isso acontece também, não é incomum, faz com que o número de doações sejam bastante ainda limitados, sabendo que o potencial poderia ser bem maior. Uma doação de sangue, ela consegue ajudar mais ou menos quantos pacientes? Para a gente ter a noção de quanto uma pessoa só consegue ajudar? Excelente pergunta. O sangue, ao ser doado, ele sofre um processo, além dos testes que são habitualmente realizados para garantir a segurança da transfusão, ele é fracionado. E esse fracionamento divide ele, de forma bem simples, em três frações. A hemácia, que são os glóbulos vermelhos, que é o sangue propriamente dito, as paquetas e o plasma. E ainda pode ser dividido em outra fração, ou seja, pode ajudar de três a quatro pessoas, a depender da situação. E um doador, o que ele precisa ter, como ele precisa estar na questão da saúde para poder doar sangue? Muito bem. O doador, ele tem que estar saudável, obviamente, ele não pode ter nenhuma enfermidade aguda. Ou seja, não pode estar gripado, não pode ter dengue, não pode ter nada agudo naquele momento. Pacientes com determinadas doenças crônicas não são proibidos de doar. Ou seja, o hipertenso, desde que esteja bem controlado, o diabético, da mesma forma. Então, não é uma contraindicação. Ele precisa estar bem alimentado, é um mito também, que para doar sangue, como vai fazer o exame? Muita gente acha que é necessário o jejum, mas isso não é verdade. Ou seja, ele tem que estar alimentado, não ter fumado, não ter ingerido bebida alcoólica. Enfim, e claro, ser maior de 18 anos e abaixo de 60, 65 anos de idade, abaixo de 16 anos, ou abaixo de 18 anos. Ele pode doar, desde que também seja autorizado pelos pais. A gente percebe que existem alguns benefícios para os doadores, algumas isenções de taxas, algumas prioridades. E mesmo assim, a gente percebe esse número tão baixo. O que poderia ser feito? O que precisa? Como tocar a pessoa, o doador, para que ele entenda realmente que isso é importante, que é rápido, é um processo que não dói extremamente, é um processo prático. Como tentar fazer o doador entender, a pessoa entender e se tornar um doador? Um dos melhores, uma das melhores formas de realizar isso, Arissa, é exatamente o que a TV Ales está fazendo agora, divulgar. A gente tem que divulgar a importância desse ato, mostrar que é um ato voluntário, é um ato de solidariedade, que você vai contribuir, ajudar pessoas que estão com leucemia, estão precisando de realizar algum procedimento cirúrgico, aquele paciente que foi traumatizado, teve algum acidente. Então, esse é o principal, ou seja, mostrar que aquele doador, ele é importante, que é um ato de solidariedade que ele vai estar contribuindo. Uma outra forma de você também aumentar a capacidade de doação é ir diretamente onde está o doador, ou seja, às vezes o doador está impossibilitado porque ele está trabalhando, então, por que não levar em algumas empresas, por que não na universidade, ou seja, durante o início do semestre letivo, buscar esse doador. E isso tem sido feito por várias instituições também. São formas de minimizar essa redução que é visível da quantidade de doadores. Mas o principal, repito, é a informação, ou seja, mostrar a importância do ato da doação para as pessoas e aí esse doador ir lá de forma voluntária no Hemocêndro fazer essa doação. A gente percebe uma mobilização grande quando é um parente, um amigo, quando está próximo, talvez as pessoas sintam um pouco mais. Esses dados preocupantes do Brasil, mas aqui em Sergipe, como é que está esse nível de doação? Está adequado? Ainda está baixo? Como é que está? Vai em volta, nós, nas nossas redes sociais, nós somos chamados a atenção de que determinada pessoa precisa de doação, de que se você puder buscar doadores. E isso é um reflexo dos nossos estoques. Sempre há uma falta de determinados grupos sanguíneos. Então, por quê? Porque são raros mesmo, então é necessário a busca por doadores. Aqui em Sergipe não é diferente. A gente sempre está ali no limite da nossa criticidade. E vale a pena lembrar, nós temos a peculiaridade, Arícia, de sermos um estado nordeste que tem os festejos juninos que estão se aproximando. E é uma época que não somente há um aumento da necessidade de uso dos sangues e hemocomponentes, no caso, por causa desses festejos, acidentes ocorrem, infelizmente, queimaduras, tudo isso são necessários procedimentos que muitas vezes demandam de sangue. E é o mesmo período em que pessoas viajam, pessoas ingerem bebida alcoólica. Então, é uma sugestão que eu já faço aqui. É a pessoa que, por acaso, vai viajar, antes de viajar, passa lá no hemocentro e faz a doação, porque aí ele já vai estar comprometido, não somente com a festa, mas também sendo solidário com aquelas pessoas que, por acaso, não iam precisar. Doutor, muito obrigada pelas informações. Muito importante esse ponto que o senhor levantou, a questão da sua esteja junina, se aproximando a necessidade mais de sangue. Muito obrigada pelas informações. Vamos aí incentivar a população a ser doadora, né? Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Vamos doar sangue, gente. É importante. É realmente doar vida. Legenda Adriana Zanotto